Quando eu te avistei Foi amor a primeira vista Ei yo, diário da vida Quando eu te avistei pela primeira vez Quando eu te avistei pela primeira vez Me apaixonei, me apaixonei Pelo seu jeito doce de uma linda mulher Pelo jeito de me olhar, da forma que eu quiser Teu sorriso me encanta, a tua boca me chama Um primeiro beijo, inesquecível foi Um beço ele foi, o céu iluminado Só éramos nós dois Amar você é bom, melhor que isso não há Com você tô bem, o bom da vida é estar com pessoa assim Que me faça ser feliz Quero viver sempre ao teu lado Hoje pelo vício estou apaixonado Vem amor, viver essa paixão E deixe eu estar no seu coração Sempre que eu vejo você Meu mundo para, meu desejo é te ver É amor, verdadeiro amor É fogo que se acende e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e não quero mais nada É amor, verdadeiro amor É fogo que se acende e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e o que eu mais esperava É você, só você que pensa todo instante Foi por você, só você que um dia me apaixonei Cada rosto que vejo, eu vejo só você Cada das palavras ditas do dia 11 é sobre você A coisa mais importante da vida hoje será você E não importa o que os outros digam Eu sempre vou, eu sempre vou Eu sempre vou, sempre vou amar você Amar você Quero viver, ser ao teu lado Longe pelo vício, estou apaixonado Vem amor, viver essa paixão E deixe eu estar no seu coração Sempre que eu vejo você Meu mundo para, meu desejo é te ver É amor, verdadeiro amor É fogo que se acende e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e não quero mais nada É amor, verdadeiro amor É fogo que se acende e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e o que eu mais esperava É amor, verdadeiro amor É vida sem você Não, não, não Eu sou em você A cada amanhecer De tarde, de noite A cada madrugada Eu te quero Te desejo Ontem, hoje, sempre E sempre vou dizer Que eu te amo Como eu te quero Meu maior prazer Hoje é estar com você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo